Forra dos moleques Repertório novo, hein? É pra tocar nos paredões Simbom! Jogando swing, meu dedinho, meu dedinho é do C-Class Vale com o pé do samba! Ohô! Terce, ó! Mas esse cara não percebe, só ele não vê Ou então já tá sabendo, mas não quer dizer Ele leva chifre, todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidromassagem Ele leva chifre, todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidromassagem Ela chama ele de mô, mô, mô Mas quando ele sai, é mô, é mô Ela chama ele de mô, mô, mô Mas quando ele sai, é mô, é mô Bota nele o quê? É bota nele Bota o sinalzinho aí na cabeça dele É bota nele, é bota nele É mas o garfão é da linha, hein? Não cuidar se você tem pra noção, mas é minha farra, véi Mas esse cara não percebe, só ele não vê Ou então já tá sabendo, mas não quer dizer Ele leva chifre, todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidromassagem Ele leva chifre, todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidromassagem Ela chama ele de mô, mô, mô Mas quando ele sai, é mô, é mô Ela chama ele de mô, mô, mô Mas quando ele sai, é mô, é mô É bota nele, vai! É bota nele Bota o sinalzinho aí na cabeça dele Vai! É bota nele, swing! É bota nele Bota o sinalzinho aí na cabeça dele É bota nele, é bota nele Bota o sinalzinho da amizade aí, menino Joga no swing, meu dedinho, meu dedinho Ei, tu não tem coragem! Eu refleto hoje meu carinho, menino Isso é minha fada, meus moleques, hein? E assim, ó! Me desculpe, vim aqui decidir Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de bota pra trás E bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo de mim Sua filha me deixou desse jeito E tudo que ela fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia A sua filha é um desenho no céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia A sua filha é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora Simbam! Em nome da CB Produções, é minha fada, os moleques, hein? Da Câmara Irmão Novo Despertim, hein? Da Câmara Irmão do Paredão Tiago do Paredão Me desculpando a ousadia Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de bota pra trás E bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo de mim Sua filha me deixou desse jeito Tudo que ela fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia A sua filha é um desenho no céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia A sua filha é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora Simbam! Ele é o repertório, meu carinho e menino Travando lá e passando vós de som, hein? Bora, vou dentro do seu marzinho Tá pegada? Toda é com truizinho A cirurgia são divulgações, hein? Carrega dos brindos, hein? Simbam! Joga no suíço, seu menino Bora, meu dedinho, é do seu cláter, hein? E na pegada? Joga contra o rizinho Seria o farro, os moleques, hein? Garcinha! E na hora que me escutar Pra ver que isso não é drama Precisa raciocinar O beijo não resume transa Mas quem sou eu? Se quiser, vem pra cá Vou me contra dizer, não aguenta Fiz essa letra só pra te incentivar Mas se você mudar, vai fazer falta Simbam! Mas então sarra, então sarra A bola no chão, a bola no chão Mas então sarra, então sarra O porfuzão, o porfuzão Mas então sarra, então sarra A bola no chão, a bola no chão Mas então sarra, então sarra O porfuzão Joga no suíço, meu dedinho, vai! Simbam! E na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar O beijo não resume transa Mas quem sou eu? Se quiser, vem pra cá Vou me contra dizer, não aguenta Fiz essa letra só pra te incentivar Mas se você mudar, vai fazer falta Vai! Mas então sarra, então sarra A bola no chão, a bola no chão Mas então sarra, então sarra O porfuzão Mas então sarra, então sarra A bola no chão, a bola no chão Mas então sarra Joga no suíço, meu dedinho Simbam! Ohô! Bora, molequinho Joga no suíço, meu dedinho 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 Vai! 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 Tão, tão, tão Vai com o pompom no chão, vai rave Tão, tão, tão Joga no solinho Vai! Bola com o pé com o sapo, vai rave Simbam! Isso é minha farra dos moleques, hein? Em nome da CP Produções, hein? Vai! Meu parceiro japa diz, hein? Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar Suíço Tô chão nadão, não Desse rabetão Tô chão nadão, tão, tão Vai! Tô chão nadão, tão Desse rabetão Tô chão nadão, tão, tão, tão Vai! Vai rabetão, tão Vai com o pompom no chão Vai rabetão, tão, tão Vai! Vai rabetão, tão Vai com o pompom no chão Vai rabetão, tão, tão, de novo Vai rabetão Joga no suíço, meu dedinho Vai rabetão, vai rabetão, tá com pompom no chão, vai rabetão Joga no solinho, meu dedinho, meu dedinho, meu dedinho É suíno, menino, respeita a minha fada Meu parceiro Tiago do Paredão, hein Meu padrão João de Escondido, hein Meu padrão, povo do Espetim Vai, joga no solinho, no solinho, no solinho, vai Sim, ó Ô, lapada de swing, vem Hoje eu vou chegar, chegando, melhor esse pré Fala pro dono do bar, ele não se atrasa Sou de cozina, carro com a fortina Com certeza hoje entende quem é dito O mundo gira, tempos da pequena Liga o som do carro, hein, que eu vou mandar Eu já tô vendo Eu já tô vendo E vai descendo, vai descendo Várias novinha descendo, vai descendo, vai descendo Eu já tô vendo Várias novinha descendo Eu já tô vendo E vai descendo, vai descendo Várias novinha descendo, vai descendo Joga no swing, meu dedinho Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando Fala pro dono do bar, ele não se atrasa Sou de buzina, carro com cortina Com certeza hoje vem, ninguém é de ninguém O mundo gira, tempos da tequila Liga o som do carro, eu vou mandar Eu já tô vendo Eu já tô vendo E vai descendo, vai descendo Agora os novinho descendo, vai descendo, vai descendo Eu já tô vendo Eu já tô vendo E vai descendo, vai descendo Agora os novinho descendo, vai descendo Joga no solinho, vai Joga pra cima que é sucesso, hein? Zé Vinha Farra dos moleques, hein? Em nome da CB Produções Por o meu dedinho, meu dedinho, tu sei lá E na pegada do Leto Drunzinho Abraça a galera, mas tu gira em mim Sim, ó Olha, chegou o sexta filho Eu vou pegar no paredão Vou te levar novinho, vem escutar o batidão Eu me amarro no teu jeito, rebolando até o chão Você tá querendo escutar o pancadão Vem! Tchuca, vem fazer amor É daqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta no meu paredão Escuta no meu paredão Gastinha, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta no meu paredão É da noite em barbalha Lá com o Percursa Taca o pé no freio, seu menino É tipo os primozinhos, viu? É aqui o filho de solteiro, papá Simbão Jorando o suíde, meu dedinho Ah, vai! Padrão novo no espetinho Em vez do que eu te gastar Olha, chegou o sexta filho Eu vou pegar no paredão Vou te levar no ouvir Vem escutar o pancadão Eu me amarro no teu jeito Rebolando até o chão Você tá querendo escutar o batidão Vem! Gatinha, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta no meu paredão Gatinha, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando Joga no suíde, meu dedinho A doce é clá, zoa! Boa, fada de suíde, vem! É ao vivasso, menino Grava aí, vai de som Se você vai ser um dia Tá, serocina, acende a vez, hein? Onde do Matute, hein? Ele é um laço de aurora Aquele abraço, hein? Tempertório novo É pra tocar nos barilhões Grava aí, vando em som Sim E você vai sentar por cima O Goldinho vai te pegar O que eu digo agora Toma, não adianta Não volta, menina Do tapinha na potanca Com o bobão Ela balança Ela me chama de malandro E ela vai Do tapinha na potanca Com o bobão Ela balança Ela me chama de malandro E ela vai Vai, vai, vai Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai Joga no swing No swing Volta, vá, vá Swing não Tá nozinha, véi E você vai sentar Por cima E o Goldinho vai te pegar Tu pediu agora Toma, não adianta Tu volta, menina Do tapinha na potanca Com o bobão Ela balança Ela me chama de malandro E ela vai Do tapinha na potanca Ela me chama E com o bobão Ela balança E ela vai se apaixonar Vai, vai, vai Agora vai sentar 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 Oh, lavada de swing, véi Swing não A música, menina Essa vai pra pra na carreta dos fritos, hein Meu padrão Rinaldo Paredão, hein Meu padrão novo Despejinho, hein Chapa, jeans É o menino Repertório novo, hein É pra tocar nos palinões Seu menino Isso é minha fada Os moleques, hein E assim, ó Olha aqui, eu tô de Hilux SW4 Rapariqueirinho Sou o rei dos contados Eu tô de Hilux SW4 Rapariqueirinho Sou o rei dos contados Eu tô de Hilux SW4 Rapariqueirinho Sou o rei dos contados Eu tô de Hilux SW4 Rapariqueirinho Sou o rei dos contados Rodo Mário 22 As novinhas Toda louca Ação do Paredão Desce com o dedo na boca Hoje à noite eu vou sair Com a sopinha Avalesca Vou chegar causando O SW4 Rapariqueirinho Olha aqui a sopinha Vai Avalesca Vai Entrar na SW Bato preto É de papai Devagarinho Vai Tu vai sentando Vai É no colô do pai Vai Olha aqui a sopinha Vai Avalesca Vai Entrar na SW Bato preto É de papai Vagarinho Vai Tu vai sentando Vai Certamente barbara Lá com percussa Ô Rapada De suíde Vé Em nome da CB Produção Isso é minha farra dos moleques Sim Vai É de papai Meu carinho Menino Sim Bora Andou Delinha Vai Passou Rani Sou Menino Sim Olha aqui Eu tô de Hilux SW Para Rapariqueirinho Sou o rei dos contados Eu tô de Hilux SW4 Rapariqueirinho Sou o rei dos contados Rodamário 22 As novinhas Tudo louco Ao som do meu paredão Desce com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair Com a sopinha E a Valesca Vou chegar causando No SW Bato Bota Vai Olha aqui a sopinha Vai A Valesca Vai Entrar na SW Bato preto É de papai Devagarinho Vai Tu vai sentando Vai É no colo de pai Vai Olha aqui a sopinha Vai A Valesca Vai Entrar na SW Bato preto É de papai Devagarinho Vai Tu vai sentando Vai É no colo de pai Jogando o suminho De meu dedinho 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 Simbão Você é minha farra dos moleques Em nome da CB Produções Menino Onde no matuto Simbão Farra Duas moleques E na pegada Do leco Do leco Qual bombu mais bate Qual bombu Qual bombu mais bate Qual bombu mais pula 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 Vai Simbão Corroi Tão na próxima Que é sucesso Semia farra dos moleques Em nome da CB Produções Ponte do matuto Ponte do matuto Qual bombu mais bate Assim ó Tem a loura Suíto do gordinho Menino Segue a farra dos moleques Simbão Vai dar espetinho Nasce no meu parceiro No meu parceiro No meu espetinho Facilário São livro Que que é Dudações Meu filho que é bolacha Não quero não Meu filho que é leio Não quero nada Meu filho que é comer Não quero não Meu filho que é cachaça Me dê babai Isso é minha farra dos moleques Quem não me dá CB Produções Minha senhora Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Joga no solinho Doutadinha Doutadinha Dos teclas Vá Simbão E hoje eu tô de bom Eu vou me divertir Liga pras novinha Pra gente sair Hoje é ousadia É pura condição As mina tudo louco Em cima do meu paredão Hoje eu tô de bom Eu vou me divertir Liga pras novinha Pra gente sair Hoje é ousadia É pura condição As gata tudo louco Em cima do meu paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Simbão Oh, lapada de swing band Isso é minha farra dos moleques, hein Melhor repertório de meu caro e de menino Em nome da CB Produções, hein Ponte do Matuto, hein Trava aí, Vandisson E hoje eu tô de bom Eu vou me divertir Liga pras novinha Pra gente sair Hoje é ousadia É pura condição As gata tudo louco Em cima do meu paredão Hoje eu tô de bom Eu vou me divertir Liga pras novinha Pra gente sair Hoje é ousadia É pura, é condição As gata tudo louco Em cima do meu paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Joga no solinho Meu dedinho A do cegar E da pegada Do Leco Drus, hein Simba E o parceiro de chato do Paredão, hein E o padrão Júnior de Estrongid, hein Simba E o padrão Rinaldo Paredão, hein É que faz cachorra Alonso é que pente fina De serre na Pernambuco, hein Simba E o nome da CB Produções, é minha fada, os moleques Garcinha O novinha do Pouco Grande, quantos anos você tem? Eita novinha, cê tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando O novinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando E de balada tá cantando o desafio Foi lançado pra aquelas que vão em cima Que vão embaixo, 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 vai Que vão embaixo, 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 vai E vão embaixo Olha a menina, toda se exibindo Nesse momento faz o que eu tô te pedindo Olha a menina, toda se exibindo Nesse momento faz o que? Vai contraindo, contraindo, contraindo Olha que grande E vai contraindo, contraindo, contraindo Olha que grande E vai, e vai, sumindo e vai Vai contraindo, olha que grande E vai contraindo, contraindo, contraindo Olha que grande, vai E essa vai tocar na carreta dos brindes Vai, topo e brindes Repertório novo, hein? É pra tocar nos paredões, seu menino Pra ser o Rinaldo Paredão, hein? Morando o Devinha do Ciclá Ei! Tá vendo ali, parceiro? Duas gatinhas, já tô imaginando vai rolar Se organiza, todo mundo pega, então bora combinar Tu vai naquela ali, eu vou dessa de cá Eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, tá tudo combinado A parada é essa, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela e tu Pega a amiga dela, pega a amiga dela E tu pega a amiga dela, eu pego ela no solinho Meu dedinho, vai! É pra tocar nos paredões Olha, tá vindo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festa em sua camisa Todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali, eu vou nessa de cá Tá vindo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar Se organizar todo mundo pega, então bora combinar Tu vai naquela ali, eu vou nessa de cá Eu pego ela e tu vai Eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, tá tudo combinado A parada é essa, eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, essa vai tocar na Transcarina FM Meu parceiro Rafael Santos Sim, vá! Ohô! Sim, vá! Abraça a galera mais com o café da linha Galera mais com o sítio Barreiras, menino Sim, vá! É na verdade, você vê produção, isso é minha fala dos moleques Sim, vá! 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 A CIDADE NO BRASIL